O Tite achou o time, achou, não tem dúvida que ele achou. Só que ele tem agora que refazer esse time, porque ele vai perder Varela, Vinha, Pulgar, Vinha, Rascaeta, e vai ter dificuldades daqui para frente, de novo. Não necessariamente de resultados, mas de informação. A gente está vendo agora a tabela, Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo fechando esse G4. O que você imagina, André, nessa Copa América para o Flamengo? Porque com certeza é difícil, como o PVC falou, mas se mantiver no primeiro lugar, vai ser impossível alguém ultrapassar depois. O problema é você criar essa identidade de trabalho tático e trabalho técnico sem as principais peças. O Dela Cruz é um monstro. Meu Deus do céu, o que joga esse uruguaio? O Pulgar, para mim, hoje é o principal jogador do futebol chileno até. Porque você vai pegar o Alex Sancho e está já com a idade avançada. Enfim, para mim, o Pulgar hoje é o símbolo da renovação do futebol chileno. Então, o Flamengo tem os principais jogadores de cada seleção da América do Sul, praticamente. Então, é muito difícil você pensar num trabalho, num plano tático, naquilo que você está buscando de time sem ter os seus principais jogadores. É muito complicado. Então, o Titi, que ontem sentiu o joelho e não deu entrevista coletiva, foi o Clebinho, o Xavier e o Matheus, o Bach, os auxiliares, vai ter muito trabalho. Não vai doer só o joelho, mas vai ter dor de cabeça também, porque não vai ter esses caras. Vai ter que... É o cobertor curto, vai ter que puxar, vai descobrir o pé, mas uma hora vai cobrir o pé, vai ficar o rosto de fora. Mas é o que dá para fazer num calendário maluco. E a gente ainda tendo essa questão toda que aconteceu, essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, que teve duas rodadas... A gente não teve duas rodadas, que foram adiadas e que isso também atrapalha na questão do campeonato você olhar como um todo a montanha. Já parafrasei aqui o Abel Ferreira, já que você quer subir a montanha, ela fica ainda mais difícil de você escalar com todos esses problemas, esses percalços no meio do caminho. Agora, PVC, cadê os críticos ao Empatite, Foratite, Titeis? Eu fui ler algumas coisas para saber o que o pessoal que criticou tanto o Tite estava falando hoje. E eles estão tentando explicar que a formação tática agora que o Tite acertou é essa que tem que manter. Entendi. É, o Tite seguiu a arquibancada, está tudo bem. Agora o Tite combina com o Flamengo. Antes o Tite não combinava com o Flamengo. Esse gaúcho não tem nada a ver com a Gávea. Esse retranqueiro não tem nada a ver com o Flamengo. É muito doido isso. E a gente falou aqui, vamos bater bumbo para nós mesmos, bater bumbo para nós mesmos, que, cara, mesmo quando você pegou lá atrás, 2011, foi uma frase que o Tite usou em uma das coletivas dele, muitos títulos que ele ganhou tiveram oscilações. E eu lembro muito, não do título de 2012 da Libertadores, que foi invicto, o Corinthians foi o penúltimo campeão invicto da Libertadores, o último foi o Flamengo de 22. O Tite, em 2011, no Brasileirão, quando começou, na décima rodada, ele tinha sete pontos de vantagem sobre o São Paulo. e muita gente, a gente estava na Copa América em 2011, e muita gente dizia, ah, já é campeão. Foi na décima rodada. E na vigésima quarta rodada, o Corinthians estava em quarto lugar, ele barra o Chicão, fecha a casinha para empatar com o São Paulo no Morumbi de zero a zero e ficar em quarto lugar no campeonato. E muita gente dizia, naquele cenário, que se perdesse para o São Paulo no Morumbi, o Tite seria demitido. E isso foi em setembro, em dezembro, quarto de dezembro, ele foi campeão. Então, os times campeões, muitas vezes, fazem essas barrigas. Quando você fala assim, ah, tal resultado desmente a tradição do meu time. ou, quando se fala, poupar jogadores na altitude desmente a tradição do Flamengo. Ora, o Flamengo, em 1980, desmentiu, então, sua tradição ao perder para o Botafogo da Paraíba, dentro do Maracanã, e dois meses, três meses depois, ser campeão brasileiro. Pela primeira vez. Numa campanha que perdeu para o Botafogo da Paraíba, no Maracanã. As campanhas, elas têm barrigas. Não tem jeito. ninguém faz campanha, ninguém não, internacional. São seis campeões invictos, considerando a unificação. São seis campeões brasileiros invictos, que são Palmeiras de 60, Santos de 62, Santos de 63, Santos de 64, Cruzeiro de 66 e Internacional de 79. Tirando isso, todo mundo tomou pancada durante a campanha. Flamengo de 2009 tomou 5x0 do Curitiba e foi campeão brasileiro. Então, calma, calma, que o campeonato só termina já 8 de dezembro. Ó, o Dudu Campos falando com o Pedro em campo, não tem placar em branco. O Felipe Willicks falando que o Cebola jogou muito bem, raramente isso acontece, mas ele jogou muito, jogou mesmo. E o Dudu Campos, que está sempre aqui com a gente, valeu Dudu, ele diz aqui, ó, Domitila, a crítica faz parte do futebol e o Flamengo estava mal. Sim, mas o que me incomoda é o já fora Tite, sabe, no começo do campeonato, que incomoda com qualquer treinador. acho que a gente dá pouco tempo, mas isso é assunto para outro programa. Eu queria saber, Igor, o que você sentiu ali na arquibancada com relação ao Tite? Como é que estava o apoio ou o não apoio para ele? Acho que o jogo passou muito fora do Tite em si, né? O centro da questão estava mais nos jogadores e no que acabou acontecendo nos minutos finais, que foi o senhor Gabriel Barbosa entrar aos 34 no tempo e aí ser a cereja do bolo nessa história toda de fazer o gol que deu, de fato, a goleada de 6x1, né? Porque estava lá no 5x1, beleza, era uma devolução de 5x1s que o Vasco deu lá nos anos 2000 e 2001, o PVC vai lembrar muito bem, se desuvidar, sabe até a escalação. A torcida lembra muito do chocolate que o Eurico distribuía no 5x1 e tal. Eu já estava até na tribuna, lembrando qual tinha sido o último placar de 5x1, o quanto estava nessa diferença. Aí aparece o senhor Gabriel Barbosa, entra lá já no finalzinho, ele faz o gol e o juiz, o Braulio, acaba o jogo, não dá nem a crescima, enfim. Então, não tinha muito algo em relação ao Tite especificamente, mas mais ao que o Flamengo estava apresentando dentro de campo. O estádio, como eu falei, estava meio a meio, então, ouvia-se muito a torcida do Vasco, óbvio, né? A presença da torcida do Vasco é muito significativa nos estádios e o comportamento deles, da torcida do Vasco também, é muito relevante, porque empurra, de fato, o time e os primeiros minutos foram, enfim, talvez nem eles imaginassem, né? Os vascaínos, o quão interessante seria esse time. Mas aí, recuando, depois que fez o gol, o Flamengo foi tocando, 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 achando espaços, e aí essa galera que você mencionou, né? Cebolinha, começou jogando, o Rascaeto fez no primeiro tempo muito ruim, mas apareceu no segundo tempo de forma absurda. O Pedro, com esse gol de peito, que não deixa de ser uma ironia, porque o Cebolinha tinha tentado minutos antes um chute de cobertura do meio campo. O Léo Jardim foi lá e matou a bola no peito. Minutos depois, o Pedro dá o troco fazendo o gol de peito. Então, teve esses elementos no campo que tiraram um pouco o foco do treinador em si e das escolhas dele. Então, até porque a escalação em si do Flamengo era o que a torcida já esperava e o que o Flamengo hoje tem de melhor, considerando ali a lateral esquerda, com o Vinha, que estava no lugar do Ayrton Lucas machucado. E daqui pra frente, o desafio é o Tite entender como é que ele vai encaixar sem essa galera toda que vocês já mencionaram, porque o acerto do Gerson é ser esse meia pela direita aberta, construindo, flutuando, como ele diz no jargão dele. E aí vai ter justamente um buraco de jogadores no meio campo. Você não tem o Alain. O Alain, por exemplo, está machucado agora. Vamos ver a gravidade dele ainda, mas o Pulgar, que vocês já falaram, está convocado. O Bela Cruz está convocado. Em tese, o Gerson voltaria ao seu habitat natural ali, que é o meio campo. Mas ele está rendendo bem e o time se acertou nessa variação do Gerson aberto pela direita. E a gente precisa aguardar para ver qual vai ser a solução tática que o Tite e a comissão técnica vão dar. Mas só a partir daqui, há três dias, porque a galera entrou de folga ontem. É incrível, né, Igor? Eu estou pegando a ficha aqui do Vasco 5 e Flamengo 1. Foi a Taça Guarabara, o jogo da Taça Guarabara que o Vasco venceu e derrubou o Paulo César em 2000. É o Milano, o Ivan, o Mauro Galvão e o Gilberto, Amaral, Nasa, Felipe, Pedrinho, depois Júnior Baiano, Viola e Romário, depois Alex Oliveira. O Pedrinho fez o quinto gol aos 23 minutos do segundo tempo. 23 minutos do segundo tempo. E aí o Vasco tirou o pé. É muito marcante. Ontem o Flamengo não tirou o pé. O Flamengo foi fazer o sexto gol aos 44 minutos do segundo tempo. O Vasco em 2000 foram 2x5x1, como o Igor lembrou, né? Teve o 5x1 de 2001, que o Vasco venceu também 5x1 no Brasileirão de 2001. Mas o mais marcante é o 5x1 do domingo de Páscoa, do chocolate. Domingo de Páscoa, 23 de abril de 2000, que o Oricos distribuiu a chocolate. E o Pedrinho faz o quinto gol de pênalti e depois dá aquela embaixadinha que o Juan tem no meio dele. e aí ameaça quebrar o pau como se fosse a volta, o segundo capítulo da embaixadinha do Edilson em Palmeiras e Coríntias de 99. Foram 2x5x1 do Vasco, mas esse 5x1 especificamente, o marcante da Páscoa de 2000, o gol do Pedrinho foi aos 23 do segundo tempo. Dava pra ser ontem a volta. Como aconteceu na história de Flamengo e Botafogo. o Flamengo e Botafogo tem o 6x0 marcante de 15 de novembro de 72. Botafogo 6x0. E o Flamengo em 81, 8 de novembro de 81, quando o Flamengo faz 6x0. E o Bussunda tem um texto fabuloso na revista Placar, 10 anos depois do 6x0 do Flamengo, que ele dizia que ele, em toda a faculdade, perdeu a virgindade, mas sempre faltava alguma coisa, porque sempre tinha o Botafogo fazendo 6x0 pra ele. Até que em 81, o Flamengo fez o 6x0. Daquela vez, com o marcante fato de que o gol 6 do Flamengo foi marcado pelo Andrade, número 6, e o Andrade jogava com a camisa 6, e dessa vez, o marcante foi que o gol foi do Gabigol. O Gabigol é muito sortudo, é incrível. Ele não fez nem o... Então depois, perdeu o primeiro da segunda letrinha, ele tem que fazer o sexto gol. O que você acha que vem agora dessa relação do Gabigol com a torcida? Está tudo bem se a gente fosse fazer uma enquete sobre isso? Você acha que agora, beleza, 0x0, começamos de novo, ou ainda vai ficar essa desconfiança? Eu acho que, assim, olhando o cenário, ontem teve torcedor que vibrou demais com o gol do Gabigol. a torcida, ele fez lá aquele gesto famoso dele comemorando, ficou muito feliz, beijou o escudo do Flamengo, mostrou o escudo do Flamengo, beijou, mais de uma vez, inclusive, e tinha muito torcedor pulando, filmando, enfim, é uma questão que é só o tempo, né? É o tempo que vai dizer muita coisa, e as oportunidades que o Gabriel tem entrado, ou que vai ter daqui pra frente, ele vai agarrar com unhas e dentes. O Gabriel tá fazendo desse momento dele final ali de Flamengo, de último ano de contrato, aquela coisa toda, como se fosse dar uma volta por cima. É o que ele quer, é o desejo dele. E ontem, após o jogo, eu conversei com o pessoal do Gabigol e, assim, eles estavam muito satisfeitos e muito felizes, porque, assim, o que eu ouvi de frase foi, poxa, esse gol veio em uma hora, não podia ter hora melhor pra acontecer esse gol. Entrando no final, clássico contra o Vasco, jogo que a torcida tava muito empolgada e ele entrando e fazendo o sexto gol. Não podia ter hora melhor pra acontecer isso para o Gabriel, para a retomada do Gabriel. Foi exatamente essa frase que eu escutei ontem quando eu fiz os contatos ali, até pra saber qual que tinha sido a repercussão do gol ali no entorno do Gabriel. Então, assim, é um momento de calmaria, é um momento de não falar muito, até o Gabriel na entrevista, na saída de campo, que ele foi o escolhido ali pela assessoria, imagino que os repórteres tenham pedido pra falar com ele, e o Gabriel fala, não, eu já falei o que eu tinha que falar na entrevista que ele deu pra gente. É olhar pra frente, é daqui pra frente, aproveitar as oportunidades, se tiver cinco, dois, três minutos, trinta segundos, é abraçar essa oportunidade, e, de fato, essa é a linha de raciocínio do Gabigol desde tudo que aconteceu. Daqui pra frente é o que vier de oportunidade abraçar como se fosse o prato de comida. Então, assim, é o Gabriel focado nisso e, claro, de olho nessa questão da renovação com o Flamengo. Se não tiver renovação com o Flamengo, tem uma fila esperando por ele. André, só pra... Diga lá, Igor. Desculpa. Não, só pra completar isso aí, esse assunto, realmente, ontem foi de 0 a 100 muito rápido, né? Foi aí que ele entrou aos 34, e, quando ele entra, aconteceu o que a gente esperava no jogo anterior, né, PVC? Que a gente comentava em programas anteriores sobre o Gabigol, não sei o quê, o meu Flamengo não precisa de você. E aí, quando ele faz o gol, a galera meio que assim, ah, desiste. É. A galera meio que desiste. Desiste. Vamos cantar primeiro, com a sua rima. Não, o Gabigol, não sei o quê, o Flamengo não precisa de você. Eu sou aqui muito melhor que a minha. Eu desculpe. E aí, quando ele faz o gol, a galera meio que diz, ah, desisti, ah, tá bom, o Gabigol voltou, e aí é isso que o Flamengo canta. Volta a cantar, o Gabigol voltou, que, enfim, foi o primeiro jogo que ele entrou com a 99, o primeiro jogo que ele ganha minutos, né, depois do episódio da camisa do Corinthians, e tal, o cara vai lá e crava. Enfim, a galera meio que que estava no estádio, pelo menos desistir, ah, não vou xingar nada, vou comemorar isso aqui, 6x1, olhar histórico. Então, foi muito nessa pegada que foi a relação com a arquibancada. Só um detalhe sobre renovação, Marcos Braz passou na zona mista depois do jogo, falou que essa questão só vai ser tratada depois do julgamento no Cais, do recurso, né, em relação à suspensão por conta da tentativa de fraude do exame antidóprio. O Gabigol essa semana viaja para a Suíça, dia 5, ele embarca com o seu time de advogados, enfim, seu staff, e na sexta-feira, dia 7, ele vai dar um depoimento. Os advogados não têm a expectativa de ter uma resposta do Cais até agora, mas o depoimento é importante, crucial, para a decisão que viria, pela previsão deles, daqui a algumas semanas, uma definição, aí sim, definitiva, na instância máxima da Corte Habilitual do Esporte. A Corte Habilitual do Esporte Habilitual do Esporte Habilitual do Esporte, da Corte Habilitual do Esporte, lembricht de pérez Partido dos Esporte, �� Corte Burd yacions immediately alle galera ,